Música 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 Eu sou sangue e a frente é mentira Se for mais um desprezo do meu amor Da minha voz do meu Deus E o teu junto está na luz Perdoa, você é perdoador Perdoa, eu perdoador Perdoa, eu perdoador Perdoa, eu perdoador Se for mais um desprezo do meu Deus Perdoa, eu perdoador 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 Ah!